É, por agressivos assuntos citados ao meu respeito Tudo que vivemos juntos, se for por mim tá desfeito Consultando os sentimentos, concluí que o casamento da gente chegou ao fim Nunca imaginei que um dia, a vida a dois que eu pedia, fosse mudar tanto assim Foi amargo que vivi, padecendo até agora Não dá mais eu decidir, e dessa vez eu vou-me embora Eu nunca encontrei razões pra quebrar opiniões, essa também eu não vou Cansei de ser idiota, toda paz se esgota, a minha se esgotou Você se casou pensando que casamento enricava Eu também casei pensando que você também me amava O tempo passou ligeiro, não pude lhe dar dinheiro e você não me amou também Ambos fomos enganados, mas os únicos culpados fomos nós e mais ninguém Serei mais um infeliz a perambular nas ruas A casa foi eu que fiz Mas pode ficar que é sua, da mobília que era apenas Uma mala da pequena e uma roupa de serviço Perante a lei que me ampara, quando um casal se separa O homem só leva isso Zela outro matrimônio pra zombar de sua vida Dividir um matrimônio, uma união mal vivida Se o seu problema for esse, não tem o mínimo interesse Se pode ficar sossegado Eu sofro, mas sou sincero Por mais que sofra, não quero Lhe prejudicar em nada Eu sei das dificuldades Que vou sofrer, mas tô disposto Prefiro sentir saudades Do que morrer de desgosto Essa decisão tomada Precisava ser pensada Por nós agora ou depois Você por dez me agride E nem por si se decide Eu decidi por nós dois Você por dez me agride E nem por si se decide Eu decidi por nós dois Tchau, galera!